Mó Pai Na hora do pão fugiu, na hora do leite fugiu, na hora do colo fugiu, na hora do lábio fugiu, até na hora do sangue fugiu, é hora do xarope papauê, na hora do sangue fugiu, na hora do registro papauê Amore ama iya wave, mazo jina japa ija kole Amore ama iya wave, mazo jina japa ija kole Amore ama iya wave, mazo jina japa ija kole Amore ama iya wave, mazo jina japa ija kole Amore ama iya wave, mazo jina japa ija kole Amore ama iya wave, mazo japa ija kole Amore ama iya wave, mazo japa ija kole Mô pai é aquele engravidou, minha mãe abandonou, minha mãe fugiu Mô pai é aquele engravidou, minha mãe abandonou, minha mãe fugiu Na hora do leite fugiu, na hora do pão fugiu Na hora do colo fugiu, na hora do lápis fugiu, até na hora do sangue fugiu É hora do xarope papá ué, na hora do sangue fugiu, na hora do registro papá ué Amor e a mãe é o abê, mas hoje na dia pai de acolê Amor e a mãe é o abê, mas hoje na dia pai de acolê Tamido é bem-mue, papá ué 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 Saki nilangou é padrasto é, na hora do leite videu é Na hora do pão é videu é, na hora do xarope é videu é Assim mesmo tenho pai, assim mesmo falo tenho pai Assim já não tenho pai, assim já não tenho pai O pai é aquele que me cuidei 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 O pai é aquele que me cuidei